Em primeiro lugar, eu quero me associar às palavras do senador Lindbergh e às palavras de diversos senadores e senadoras da base do governo, da oposição, que hoje assumiram essa tribuna para se solidarizar com o presidente Lula e manifestar muita esperança, muita fé, muita convicção na sua recuperação. Eu também, senador Lindbergh, fui pego de surpresa, passei o final de semana em Maceió, depois de participar de um congresso em defesa do consumidor, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e fui surpreendido com a notícia, que também me deixou muito triste, como eu diria que toda a população brasileira. Presidente Lula, mas aqui eu quero manifestar a minha convicção. Ela venceu tantos desafios, que ultrapassou tantos obstáculos, que viveu uma vida tão difícil de pessoa que nasceu no Nordeste, que foi um retirante como milhões de brasileiros naquela ocasião, quando o Nordeste não oferecia condições de vida para a sua população. foi para São Paulo e lá conseguiu estudar, sempre muito apoiado pela sua mãe, que teve uma presença muito marcante na sua educação, teve a sua formação técnica, se transformou num grande líder operário, num grande líder sindical e num presidente da República extraordinário, que conseguiu aliar algumas questões, senador Paulo Paim, que pareciam impossíveis até então. Aliar a retomada do crescimento econômico, com a redução das desigualdades sociais, com a distribuição de renda, com a ampliação do emprego formal, mais de 10 milhões de vagas de emprego formal, criados nos seus dois governos, ampliação do acesso à universidade, ampliação do acesso ao ensino técnico e tecnológico, redução do desmatamento. Há pouco comentava desta tribuna uma...